E aí, papo. Estava na mão, poderia ser apresentado, mantém-se aqui para cuidar de vocês, se vocês gostam de recordar, que as três já podem ir aqui, que eu deixei aqui. Estava na mão, poderia ser apresentado, que as três já podem ir aqui, que as três já podem ir aqui, que as três já podem ir aqui, que as três já podem ir aqui.